Música Quem cuida com carinho de outra pessoa Se importa com alguém que nem conheceria Quem abre o coração e ama de verdade Se doa simplesmente por humanidade Se coloca no lugar do outro Sente empatia Você que vai à luta Segue sempre em frente Enfrenta os desafios Que o destino traz A vida preciosa todo mundo sente A fé e compaixão a gente sempre entende Máximo respeito a você faz Laço de ternura e aliança Todos têm a diferença O impossível pode acontecer Só o amor é capaz de abrir Encontrar uma salina pra esperança E de novo a cada um Aquele dia Na 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 Sempre em frente Entendam desafios Que o destino traz A vida é preciosa Todo mundo sente A pobre com paixão A gente sempre entende O máximo respeito A você que faz Prazo de perdura E aliança Tão de ser a diferença O impossível Pode acontecer Só amor é capaz De dar a vida E encontrar uma saída Pra esperança E de novo a cada novo amanhecer Faço de perdura E aliança Tão de ser a diferença Tão de ser a diferença Tão de ser a diferença O impossível Amanhecer E de novo a cada novo amanhecer E de novo a cada novo amanhecer